Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando esse porta guardanapo de Natal. Uma flor bem simples e fica bem bonita, bem fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Assista o vídeo até o final, quem não for inscrito já se inscreve, já deixa aquele like, tá? Pra estar ajudando o canal a trazer sempre mais vídeos pra vocês. Bora lá aprender essa lindeza? E pra estar fazendo esse porta guardanapo lindo, né? Nós vamos estar precisando aqui, ó, vou estar usando a linha de amigurumi. Você pode fazer com qualquer fio, tá? Mas pra ficar assim bem delicada, o amigurumi fica bem melhor. Já fiz com fio 6, só com amigurumi fica bem mais bonito, tá? Eu vou estar usando aqui o vermelho, o vermelho carmim e o verde bandeira. As cores bem vivas, né? Agora pro Natal vai ficar maravilhoso. Vou estar usando cola pano, um pouquinho de linha branca só pra estar colocando a pérola, uma argolinha, né? Pra colocar o guardanapo. Uma tesourinha, uma agulha, eu vou estar usando a agulha 2,5 e uma agulha de tapeceiro que é pra fazer o acabamento. Pra começar a fazer, eu vou fazer o anel mágico, tá? É bem simples de fazer, ó. Você pode também estar fazendo correntinha, né? Mas esse anel mágico, ele fica bem mais certinho. Ó, coloquei a linha aqui no dedo, aí eu vou puxar. Eu puxo aqui e seguro, tá? Pra estar começando a fazer. Então, eu vou fazer três correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Ó, três correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha, que vai ser a correntinha da separação, tá? Agora, eu vou fazer aqui dentro, ó, do lado que fica os dois fiozinhos, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha pra separar. Deixa eu pôr aqui bem pertinho, né? Pra dar pra ver melhor, ó. Mais um ponto alto. Mais uma correntinha de separação. Outro ponto alto. Eu vou colocar aqui num total de dez pontos altos, tá? Contando com essa correntinha, ó. Já tenho quatro, todos separados com uma correntinha. Como eu vou querer aqui de cinco pétalas, então, eu vou fazer dez pontos altos, tá? Vou fazer aqui até o final. Ó, sempre pegando aqui essas duas linhas juntas. Um ponto alto, uma correntinha. Mais um ponto alto. Mais uma correntinha. Ó, já tenho aqui dois, quatro, seis. Vou fazer mais quatro, já volto pra dar continuidade aqui pra vocês. Fiz os dez pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vou fazer também uma correntinha, tá? Vou tá puxando agora, ó, essa linha aqui. Eu vou puxar pra fechar o anel mágico. Você pode apertar um pouco, né? Você vai arrumando. E depois, no final, você aperta novamente, tá? Agora, ó, vou pegar aqui de onde eu parei. E vou contar aqui, ó, um, dois, três. No terceiro ponto alto, eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Vou fechar com ponto baixíssimo. Pra tá continuando aqui, ó, essa flor maravilhosa. Ficou uma flor muito linda. Agora, pro Natal, né? A gente tá perto do Natal já. Então, já é uma opção pra tá decorando as mesas de Natal. Ó, vou tá subindo aqui três correntinhas. Aqui, uma, duas, três. Vai ser o primeiro ponto alto. Mais três correntinhas que vai ser a separação, tá? Então, de início, ó, subi seis. Vou fazer um ponto alto aqui no mesmo ponto, tá? Vou fazer um ponto alto no mesmo ponto. Que se formou, ó, um vezinho. Aí, vou fazer três correntinhas, que vai ser a separação. Vou pegar aqui, ó, vou pular um ponto no próximo, vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto alto no mesmo ponto alto, tá? Formando um outro vezinho. Vou fazer três correntinhas, que vai ser a separação. Vou pular esse ponto e nesse próximo ponto, vou fazer mais um vezinho, tá? Vou fazer assim até o final. Vai ficar um total de cinco vezinhos desse. Sempre assim, ó, faço o vezinho em um, pulo o outro. Faço o vezinho em um, pulo o outro. Com três correntinhas de separação entre um e outro. E no meio do vezinho também tem três correntinhas, tá? Vou fazer aqui até o final, já volto com vocês. Fiz os cinco vezinho, ó, um, dois, três, quatro, cinco. As três correntinhas, pra emendar aqui, eu vou contar um, dois, três, no terceiro ponto, ó. No terceiro ponto, ó, na terceira correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando assim, ó, esse círculo. Agora, eu vou começar a formar as pétalas, tá? Eu vou colocar aqui por dentro, ó, vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo, eu já vou contar como um ponto, tá? Então, eu vou fazer mais duas correntinhas. E vou colocar mais seis pontos altos aqui dentro, tá? Tem que ficar no total de sete. Então, aqui já tem dois, ó. Aqui, três. Um, dois, três, quatro. Cinco pontos. Seis e sete. Agora, eu vou tá fazendo ponto alto nessa lateral aqui. Vou fazer sete pontos altos também, nesse ponto alto que desce, ó. Fica mais fácil você dar uma leve dobradinha e dar continuidade aqui, ó. Um. Dois. Opa, soltou, peraí. Um. Aqui eu já tenho dois, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó, aqui embaixo, onde a gente pulou esse ponto, eu vou tá fazendo um ponto baixo, tá? Vou colocar a agulha dentro, ó. Pego a linha e faço um ponto baixo. Agora, subindo aqui, ó, esse outro ponto, eu viro aqui e vou fazer mais sete pontos altos dentro dele, tá? Essa parte aqui é um pouquinho ruim de fazer, mas se você segurar bem certinho, ó, dá certinho. Aqui, ó, um ponto. Dois. Vou fazer aqui num total de sete, tá? Fiz aqui os sete pontos altos e agora, ó, aqui faço mais sete, tá? Eu vou continuando, ó. Ele vai ficando assim, curvadinho, tá vendo? Vai ficando assim, curvadinho. Aqui eu vou fazer mais sete pontos altos. Vou fazer aqui o total de sete, tá? Fiz os sete pontos altos, ó, nessas três correntinhas aqui em cima. E agora, ó, eu vou nesse ponto aqui, tá, ó? Vou fazer aquele mesmo jeito, ó. Vou dobrar aqui e fazer os sete pontos altos aqui dentro desse ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete. Aqui, novamente, a gente chegou aqui embaixo. Onde foi esse ponto que a gente pulou aqui, ó, onde pulamos esse ponto? Vou colocar a agulha, puxar a linha, fazer um ponto baixo. Ele vai dando o formato da pétala. E agora, subindo aqui nesse próximo, ó, vou até dobrar. Essa é a parte mais difícil, que eu acho que é a hora de pegar aqui, ó. Um bem devagar, aí dá certinho. Ó, vou fazer sete pontos altos. E vou fazer isso até chegar ao final, tá? Ó, vai formando as pétalas. Vou fazendo isso. Vou subindo. Aqui, ó, vou subir, fazer aqui, descer, ponto baixo. E sete altos, sete altos, sete altos, ponto baixo. Vou fazer isso até o final. E volto pra dar continuidade aqui pra vocês de como fazer essa flor linda. Cheguei aqui no final, ó, subi os sete pontos altos. Aqui na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra tá fechando, ó, todas as pétalas já formadas. Agora aqui, ó, vou começar nesse primeiro ponto alto. Vou colocar, é pra fazer o acabamentinho, né? Ó, primeiro ponto alto. Coloca a agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, vou fazer uma correntinha. No próximo, mais um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Não precisa ser tão apertado, tá? Eu tô apertando um pouquinho, mas eu vou dar uma afrouxada. Pra dar um efeitinho bem bonitinho. Ó, uma correntinha. No do meio, no quarto ponto, Eu vou tá fazendo agora, ó, o picôzinho. Então, é um ponto baixo, tá? Não é o baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas. Tá dando pra ver certinho? Ó, duas correntinhas. Aqui, ó. No mesmo pontinho, outro ponto baixo. Que é pra tá formando o primeiro picôzinho na ponta da pétala, tá? Agora, eu vou continuar, ó, novamente. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Ó, vou em todos os pontos, tá? Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vai ficando esse efeito aqui de acabamento, ó. Muito delicado. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Com uma correntinha. Ponto baixíssimo e a correntinha. Aqui, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou fazer mais nesse aqui, ó. No sétimo. Aqui, um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular esse pontinho do meio, tá? E vou pro próximo. Aquele ponto que a gente fez um ponto baixo, eu pulo ele. Ó, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Tá um pouco ruim de ver, né? Eu vou aproximar mais um pouquinho, ó. Ó, fiz a correntinha. No próximo ponto. Um ponto baixíssimo. Aí, uma correntinha. Eu vou fazer assim agora, até chegar novamente lá no meio da próxima pétala, tá? Pra tá formando o outro picôzinho. Olha só, fui caminhando, né? Até chegar no meio dessa pétala, ó. Aqui, eu fiz os três pontos altos. No quarto ponto, ó. Eu vou tá fazendo aqui um ponto baixo, tá? Vou fazer o mesmo picôzinho, ó. Um ponto baixo. Duas correntinhas. E novamente, um ponto baixo no mesmo ponto, tá? Pra tá fechando esse picôzinho. Ó, formando mais um picôzinho. E agora, eu vou continuar aqui, ó. Ponto baixíssimo. Correntinha. No próximo ponto. Ponto baixíssimo. Correntinha. Vou fazer isso por toda a minha flor. Até chegar no finalzinho, tá? Olha como vai ficando delicado. Cheguei aqui no último pontinho, ó. Fiz a correntinha. Pra tá emendando aqui, você pode até tá já emendando com essa agulha, tá? Mas eu vou já soltar aqui um pedaço de linha. Vou deixar um pedaço de linha assim, já pra fazer o acabamento, ó. Mais ou menos aqui, uns 40 centímetros, tá? E vou tá usando agora a agulha de tapeceiro. É bem mais prático e fica um acabamento bem mais bonito, tá? Olha só. Vou colocar agora a linha aqui na agulha. Pra tá fazendo esse acabamento junto com vocês. Coloquei aqui, ó. A agulha, ela tem um fundo mais grosso, tá? E a ponta dela não é tão fina. É uma agulha bem baratinha e fica bem mais prático você fazer o acabamento. Então, aqui, ó. Eu vou vir aqui nesse último pontinho que a gente fez. Vou pegar esses dois. Ó, esses dois. Essas duas alcinhas. Vou passar a linha aqui por dentro. Vou voltar aqui no mesmo ponto que eu saí, tá? Ó, vou voltar no mesmo ponto que eu saí. E fica um acabamento, ó, bem certinho. Vou jogar essa linha aqui pra trás. Tá? Ó, fica um acabamento bem certinho. Agora, eu vou tá caminhando com essa linha por dentro, tá? Vou passar aqui por dentro até chegar aqui, ó. Pra tá fazendo esse arrematezinho aqui, tá? Bem fácil de fazer, ó. Você pode tá fazendo isso com agulha de crochê normal, mas olha como é mais prático você ir fazendo com essa agulha, ó. Vou passando os pontinhos, vou indo aqui até chegar lá no meinho, tá? Então, eu vim aqui pelo lado avesso, ó. Agora, eu vou pôr essa linha pro lado direito. Vou tá juntando as pétalas. Vou começar por essa, ó. Vou pegando sempre aqui, tá, ó. Dobro aqui no meio. Pego aqui uns pontinhos. A linha vermelha é um pouco ruim pra ver, né? Ó, puxei. Vou passar por todas as pétalas. Vou pegar aqui também, ó, na próxima. Pego aqui dois pontinhos, ó. Vou fechar. Olha só. Juntei todas, ó. Até chegar na última, tá? Peguei ela novamente. Agora, eu vou tá jogando essa linha pra trás. Eu vou tá jogando ela pra trás, ó. Olha como já fica bonitinho, né? Aqui eu vou dar só um pontinho e vou deixar ela aqui atrás. Vou até soltar da linha, ó. Vou deixar ela aqui pra trás. Essa outra aqui, que é do anel mágico também, eu posso tá puxando, ó. Vou puxar ela pra ficar bem fechadinho. Olha como vai ficando linda. Antes de fazer as folhinhas, eu vou tá colocando a pérola aqui no meio, tá? A pérola eu vou pegar uma agulha normal com linha branca, pra não aparecer muito, e já vou colocar ela aqui. Peguei uma agulha normal, tá? Com linha branca, ó. Já dei o nozinho aqui. Vou passar ela aqui no miolinho, a agulha. Vou tá colocando a pérola. Essa pérola aqui, ela não é muito grande, tá? Mas você pode pegar e medir certinho aqui no miolo, ó. Uma pérola que vai dar certo. Não pode ser tão pequenininha, né, pra não ficar tão feio, também não grande, pra ficar... Ó, eu não tenho a numeração dessa aqui, mas é uma pérola que vai dar certinho aqui no miolinho. Coloco aqui, vou com a agulha por baixo. Pra pregar a pérola, não tem segredo, né? Eu vou dar umas duas voltas. Vou arrumando ela aqui, ó. Agora subo novamente. Coloco aqui. Vou descer e vou fazer o arremate lá embaixo, tá? Aí a pérola já tá... Pegadinha e bem firme, ó. E já dá um... Um outro visual, né, pro trabalho. Olha como já vai ficando linda. Já coloquei a pérola, ó. Essas duas linhas a gente vai deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui pra fazer o acabamento final depois, tá? Na hora de colocar a argola também, né, eu vou precisar desse fio. Agora eu vou tá colocando aqui a linha verde pra tá fazendo as folhinhas, tá? Ó, isso aqui eu vou puxar aqui, vou dar um nó. Vou amarrar aqui. Vou deixar um pedacinho pra depois fazer o acabamento também. A clarinha. A clarinha gosta de participar dos vídeos, né? Ó, dei o nó. Agora aqui eu vou tá subindo três correntinhas pra tá começando a formar a pétala. Eu preciso começar com pontos altos. Então, aqui eu começo, ó, três correntinhas vai ser o primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. Voltando aqui, ó. Fiz dois pontos altos, né, que foi as três correntinhas, mais um ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto duplo, ó, pego duas voltinhas na agulha. Vou fazer duas vezes, ó. Um, dois, três. Soltei todos. Vou fazer novamente um ponto duplo. Aqui, ó, solta dois, dois e dois. Agora eu vou fazer um ponto triplo, tá? Vou pegar três voltinhas aqui, ó. Você pode ir puxando pra cá, tá? Pra ficar mais fácil. Vou fazer o ponto triplo, ó. Vou soltando aqui de dois em dois. Fiz o ponto triplo. Vou fazer aqui... Três correntinhas e um ponto baixo. Formando o picôzinho. Vou fazer novamente um ponto triplo. Deixa eu primeiro só puxar aqui, ó. Você puxa aqui, fica mais fácil. Ó, duas, três voltas na agulha. Vou fazer outro ponto triplo. Soltei a linha. Ponto duplo. Outro ponto duplo. E agora, dois pontos altos. Pra tá formando a primeira folhinha, tá? Opa, peraí. Olha só. A primeira folhinha formada. Fiz dois pontos altos. Dois pontos duplos. Um ponto triplo. Um picôzinho com três correntinhas. Mais um ponto triplo. Mais dois pontos duplos. E dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Que é pra dar separação de uma pétala pra outra, tá? Pra não ficar tão repuxada. E aqui, vou fazer, ó. Vou começar tudo novamente. Um ponto alto. Aqui, outro ponto alto. Então, são dois pontos altos. Já tô começando a fazer a nova pétala, tá? Agora, vai ser dois pontos duplo, ó. Duas voltas na agulha. Vou soltando sempre de dois em dois. Duas voltas. Vou soltando aqui de dois em dois. Então, já tenho dois altos, dois duplos. Agora, vou fazer um ponto triplo. Vou soltando aqui de dois em dois, ó. Vou fazer três correntinhas. Vou aqui nessas duas alcinhas, puxo a linha, faço um ponto baixo. Vai ser o primeiro picô. Novamente, um ponto triplo. E assim, eu vou fazer até o final, tá? É bem fácil de fazer. Ficou uma flor super linda. Você pode estar usando tanto pra decoração, né? Quanto pra porta guardanapo. Ó, agora ponto duplo, tá? Solto dois. Dois e dois. Outro ponto duplo. Deixa eu só puxar aqui pra facilitar pra pôr. Fica um pouco apertado. Mas a folha fica bem bonitinha assim, tá? E o hora, dois pontos altos, normal. Aqui, dois pontos altos. E as duas correntinhas que vai ser a separação pra pular pra próxima folhinha, tá? Ó, vai ficando assim, ó, como vai ficando bonitinho. Depois você já vai puxando, vai arrumando, tá? Ó, vai ficando bem gracioso. Vou fazer isso agora até o final, tá? Cada argolinha dessa aqui vai ser uma folhinha até eu chegar aqui, ó, pra terminar. Terminei todas as folhinhas, ó. Fiz os dois pontinhos de separação. Aí, vou vir aqui na primeira folha, ó, na terceira correntinha. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer aquele mesmo processo, tá? Vou puxar um pedaço de linha pra fazer o arremate. E vou fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Coloquei a agulha aqui na linha, vou fazer aquela mesma, ó, pego esses dois pontinhos, passo, aí eu volto aqui nesse que eu terminei, ó, e fecho. Olha como fica certinho. Vou passar essa linha pra trás, tá? Vou aqui em algum ponto, ó. Passo a linha pra trás pra tá fazendo o acabamento. Fica certinho aqui. Vou caminhando. Eu gosto de fazer meu acabamento assim, tá? Eu não gosto de deixar muito nó atrás. Ó. Vou caminhando aqui por dentro. Eu sempre vou na mesma cor de linha, igual a verde, eu não vou passar por dentro do vermelho, tá? Passo sempre por dentro do verde. Ó, vou caminhando aqui. Aí fica um arremate bem mais bonito, né? Não dá nem pra ver que fez aqui o acabamento. Ó, aqui eu vou pegar alguma linha aqui atrás, ó, e vou voltar. Já fica, já fica preso. Vou voltar aqui até o final e já vou cortar. Vou fazer essa mesma, esse mesmo acabamento, tá? Com esse outro pedaço de verde, já vou cortar essas duas linhas. Ó, essa aqui já deu certinho. Vou fazer esse acabamento também com o primeiro verde, tá? Ó, fica tão... Perfeito, né? Que não dá pra ver nem onde começou, nem onde terminou. Estou fazendo o mesmo acabamento com o fio vermelho, tá? Eu peguei o que tava mais curto, o que tá mais comprido. Eu vou deixar pra colocar a argola. Ó, vou passando aqui por dentro. E vou cortar. Agora, só falta por a argolinha e já vai tá prontinho esse porta guardanapo. Essa flor, do jeito que ela tá aqui, você pode usar ela pra aplicação, tá? Você pode estar colocando ela, ó. Depois é só ir arrumando aqui, fica certinho. Você pode aplicar em várias coisas, tá? Em toalha. Olha só. Que é perfeita, né? Agora, só falta pregar a argola. Eu vou mostrar aqui certinho o jeito que eu prego a minha argolinha, tá? Vocês podem estar fazendo assim do jeito que vocês acham melhor. Mas eu vou mostrar pra vocês o jeitinho que eu faço. E fica um acabamento bem bonitinho. Vou tá colocando a argola, tá? Eu tenho aqui uma argola que é de 3,5 cm. É um tamanho bom pra guardanapo. Já coloquei aqui, ó. Agulha na linha. Já caminhei ela até o meio, ó. Deixei ela aqui bem pertinho do meio, né? E agora, eu vou colocar aqui novamente aqui no meio, ó. Vou encaixando e passando pro outro lado, tá? Com bastante cuidado pra não ficar aparecendo muito a linha ali do outro lado, né? Vou fazer assim, ó. Um pontinho ao lado do outro, tá? Eu não gosto de pôr um por cima do outro. Vou pôr um do ladinho aqui do outro, ó. Vou voltar novamente. Ó, vou passar a linha aqui por dentro da argola. Vou pegar bem aqui no pezinho, vou voltar. Você tem que ir achando o lugar certinho aqui, ó. Você vai colocando em lugar que é um pouco duro pra entrar a agulha. Mas aí, você vai mexendo com a agulha e já dá certinho, ó. Volta aqui. Vai ficar aqui, ó. Um pontinho ao lado do outro. Eu vou fazer assim umas quatro vezes, tá? Umas quatro vezes já é o suficiente. Porque essa agulha, essa linha é grossa. Então, ela vai ficar bem firme. Ó, aqui eu já vou passar até por dentro da argola. Ó. Vou fazer assim um do ladinho do outro. Aqui. Um do ladinho do outro. Até dar quatro voltinhas dessa, tá? Voltei a linha, ó. Voltei a linha bem aqui, ó. Na pontinha, tá? E agora, eu vou tá colocando aqui, ó. A cola pano é uma cola pra... Ela cola tecidos de algodão, né? Ó. Um pouquinho desse lado. Um pouquinho desse lado. Não tem problema, tá? Se ficar sobrando cola. Porque quando ela seca, ela fica transparente. Aí, eu vou dar aqui, ó. Duas voltinhas. Ó, duas voltinhas. Vou dar uma apertadinha. Vou voltar com essa linha aqui dentro, tá? Ó, vou arrumar um cantinho aqui que a agulha passa com facilidade. E volto aqui pro outro lado, ó. Se quiser tirar um pouquinho do excesso, ó. Mas pode deixar aqui, porque ela vai ajudar a colar. Agora, essa linha que sobrou aqui, ó. Vou cortar um pedaço. Vou deixar um pedacinho. Com ainda essa cola aqui, ó. Por dentro da pérola, vou jogar um pouco de cola lá no fundo. Vou dar aqui uma enroladinha. Aqui com a pontinha da agulha ou alguma coisa. Aí, você vai enfiar essa pontinha aqui pra dentro. Fazendo assim, ó. Um acabamento, né? Perfeito. Quando a cola secar, ela fica firme, né? E não vai sair. Aqui eu já posso dar uma arrumadinha, ó. E agora é só esperar secar. Quando ela secar aqui, se ela dá uma grudadinha, é só você ir pra um lado e pro outro. Ela já desgruda, tá? Vou deixar secar. E já vai tá prontinha. Olha só. Perfeita, né? Depois o crochê, a gente sabe, né? É só ir dar uma puxadinha assim. Ele já fica bem arrumadinho. Mais uma flor linda pra vocês. Ó, aqui eu terminei agora. Eu deixei aqui, né? Pra terminar de secar. E essa daqui é a outra que eu já tinha feito. Olha como fica. Bem transparente atrás. Não aparece a cola. Aqui eu tenho um guardanapo, ó. Eu não tenho de tecido, tá? Mas eu vou tá mostrando pra vocês como vai ficar. Com guardanapo de papel mesmo. Olha como fica gracioso. Vai ficar lindo, né? Pra tá decorando agora as mesas de Natal. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E em breve eu vou tá voltando com mais vídeos pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!